Fala Vascaíno, tudo bem? Nós estamos seguindo daqui a pouquinho para a reunião do Conselho Deliberativo e como eu prometi a vocês, a nossa pauta lá será direta já e reabertura do sócio geral. Soube mais cedo que a proposta do Campelo para a taxa de lesão, aquele valor que você paga para poder entrar no clube, que era de 200 reais, o Campelo propôs aumentar para 2 mil reais. Isso é igual a fechar o clube. Nós não vamos aceitar. A gente sabe que a situação econômica que o país vive é muito difícil. A gente sabe que o Vasco é uma torcida popular. Nós não vamos aceitar isso. Nós vamos lutar pela democratização do clube. Queremos o clube aberto e não fechado. E que a promessa de campanha feita por ele seja cumprida. Nós, no Conselho, vamos cobrar por isso. Então, quando acabar a votação, quando acabar a reunião, eu volto aqui para dar uma satisfação a você. Aceleram